Olá galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade E hoje estamos aqui pra começar a dar uma desenvolvidinha aqui na nossa vida, né? Quero ver se consigo encher o saco do Apu, aproveitar que ele tá ali aqui, ó, pra fazer ele comprar o estábulo Quero grana, quero grana, quero grana Quero expandir a imobiliária Bolinhos, galera, quero expandir a imobiliária Bolinhos Então quero ver se eu consigo fazer ele comprar aqui, quero ver se começo a desenvolver meu próximo negócio E acho que pode ficar alguma coisa bem legal isso, sinceramente Enfim, vamos deixar de enrolação e vamos ver se consigo falar com o Apu Mas antes, aqui ó, pra quem não viu ainda o estábulo, mano, que eu fiz aqui Eu fiz bem básico aqui, o Apu, quando ele comprei, ele arruma Passa aqui no vídeo, que tá aqui no cardzinho aqui em cima E nesse vídeo, vamos tentar bater a meta de 6 mil likes nesse vídeo Enfim, vamos tentar falar aqui com esse Apuzinho aqui, ó, mano, vamos ver no que dá Por falar nisso, dar certo, amanhã pode ter live aqui pra todo mundo, pra todo mundo, tá bom? Então, ó, eu pedi o dinheiro no canal, deixa eu ver se eu puder disponer pra cá, ó, câmera LG, LG, LG Que é, que é, que é, que é? Ô, eu tô sabendo que você tem um item que eu tô a fim de negociar Sim, ó, vem cá Ah, aqui ó, vem cá, compra, lindão, pode vir, vem Não, 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 não é o estábulo, não É, senhor, na frente da sua casa, compra, compra Ó, eu faço uma promoção de 30 diamantes por 15 30 diamantes por 15, mas já tá 15, eu vagabundo Então, promoção relâmpago Oxi, eu não sei, eu acho que eu estou sendo enganado Me parece falso, o Mickey Me parece falso Tá, o que que você quer, então, se você não quer o meu estábulo lindo na frente da sua casa, incrível, só pra você comprar Ah, ó, pior, sabe o que eu tava pensando? Que tinha uma galera comentando assim Você fez um estábulo desse tamanho só pra me obrigar a comprar Não Você acha que eu vou fazer um estábulo na frente da sua casa com o dobro do tamanho dela? Não, não, não Cara, você é muito sujo Mano, você é muito corrupto, meu Deus, na moral, velho, não acredito nisso É que você tem que ter um lugar só seu, porque, tipo, sua casa já é metade minha A parte de baixo dela é minha, né? Então, tipo, você precisa de um lugar só seu, sabe? Ah, tá bom, não, tá bom Ô, ele já é falando em casa e falando em minha e falando em vender Você já viu minhas novas aquisições aqui do servidor? Minha lojinha de carnes e couros? Fabulos, fabulos, gostei, bonita, bonita Ah, bonita, né? Deixa eu ver a apreciação das coisas Carne crua, um pack 16 BLCS de trigo Bloco, mano, bloco, velho Não sabe as giras da internet, não, LG? Quebrou o meu capacete Quebrou, velho, quebrou o meu braço Me dá outro, vai Tá, vem cá, vem cá, ó Tá, tá, tá Pega o meu boot, pega o meu cabo aí, pega o meu cabo Eu não tava no último vídeo, né, porque Ó, não, dá hora aqui Em breve eu vou passar aqui pra fazer uma comprinha, você vai ver Tá, ó, beleza LG, é o seguinte, mano Eu ouvi, ouvi dizer de fontes quentes que você tem um mob spawner Procede essa informação? A fontes quentes é você? Porque a gente tava junto no vídeo que eu achei Não, mas eu não sabia que você tinha, não, velho Na real tinha gente comentando no meu vídeo, pô Digamos que eu tenha dois spawners Ui, o cara tem dois Então, assim, eu tô pensando uma coisa aqui comigo Você quer vender o estábulo, né? Quero, quero Então, eu tenho uma, eu tenho uma proposta Eu compro esse seu estábulo Se você me vender também o mob spawner Então, é que é um pouco difícil Porque, assim, o mob spawner Você sempre acha ele num lugar horrível, lá embaixo O meu mob spawner tá na altura 70 70? What the heck, velho? Como assim, mano? Exatamente, você pode fazer como? Uma farm na altura aqui de casa, mano Ah, mano, peraí, calma aí Não precisa fazer nada Mano, a gente tá na altura 63 Ele tá, tipo, voando? Não, né? Ele não tá aqui, ele tá lá no bioma de mesa Mas ele tá dentro de uma montanha Tipo, é muito fácil as coisas Tipo, é só chegar e fazer a farm Tipo, muito rápido Ah, tá, tá Mas diz aí, qual o seu preço? Quantos diamantes você tem? Cara, deixa eu dar uma olhada aqui, mano Ah, deixa eu ver Eu tenho exatos oito diamantes, velho Acho que 200 é um valor bom Quê? Não, ô Eu vou comprar o estábulo também, velho Dá um desconto aí, mano Tá, ó Se você comprar o estábulo E o spawner Eu posso fazer... 40 diamantes tudo 40 diamantes, tá, vai Tá, mas Quero fazer a mob farm com você E poder formar pelo menos uns 4 packzinhos de osso Tá, tá, tá Eu acho justo com uma condição, LG Ai, meu Deus Lá vamos nós E qual condição que é essa? Eu te dou os ossos E deixa você encantar até o nível 30 de graça Não, 30 não Vou ser mais legal com você Até o nível 40 de graça Deixa eu formar 40 níveis de XP E 4 pack de osso, então De graça Não, não Ó, todos os recursos que você coletar Até o nível 40 é seu É de graça Beleza, beleza Ou com uma condiçãozinha assim Que você me deixe encantar um set de ferramentas Ou seja, uma pá, um machado e uma picareta Só esses 3 itens graça na sua loja Tá bom Eu deixo com uma condição Ai, meu Deus Vai, vai Ninguém te matou no servidor ainda Eu quero ser o primeiro a te matar Ninguém matou no servidor? Como que não, velho? Várias pessoas me mataram Ninguém te matou? Todo mundo me matou, LG Então deixa eu te matar agora Vai, 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 vai Guarda tudo e volta peladinho, vai Ah, é sério? É sério Eu não achei que ia aceitar Mas já que aceitou, né Agora eu vou por que não, né Não, agora já vai Eu vou ganhar 3 itens encantados de graça, velho Você tá louco? Vai Eu acho que é caro de ter encantado Ih, ganhei XP ainda 2 níveis Nossa, já lucrei aqui Aí, galera Vai no vídeo do LG e comenta LG Não, não comenta Não, não comenta não, velho Não, não comenta palavra não Comenta LG pilantra Pilantra? Ah, não Ah, não LG ou pilantra LG ou pilantra A Pum, você tá arrumando uma guerra Atenção, bolinhos Vocês sabem o que comentar Não preciso nem falar Ih, caralho Agora eu fiquei com medo Você tá ligando? Não quero mais nada não Tá, ô, LG Chega aqui, mano Onde é que fica esse mob spawner de esqueleto? Manda pra nós aí Que eu já tô com, assim, ó Vontade, velho Eu tô precisando muito fazer essa farm Porque os meus itens estão todos quebrando Por exemplo, saca cá Vem cá, vem cá, vem cá Vou te mostrar uma parada Ó, acessa esse bauzinho aqui, ó Olha a quantidade de picareta No pozinho que tem ali Olha a minha pá como tá Coloquei ele no lugar da sua lua Tá vendo? É, velho Você tá entendendo? A gente tá precisando urgente de uma farm de XP E já que você tá afim de vender Já que é negociável Já que você tem dois mob spawners Eu acho que a gente pode chegar ao consenso legal aí Apu Fazer logo essa parada, você não acha? Eu tenho uma notícia boa e ruim Não, eu tenho uma notícia que é só ruim mesmo Ei, fala aí Bom, se você apertar F3 Estamos na 20W11A, correto? É, correto Hoje é quarta-feira Isso é um snapshot nova, velho A snapshot nova quebrou a forma de pesca do Delete Então é o seguinte Se ele formar remendo e for inteligente Ele vai colocar um preço lá no céu Porque vai ser o último remendo que ele vai formar com pesca Caraca, velho Verdade, mano O cara pode ser mó mercenário, tio Temos que tomar cuidado Tá, LG, vem cá, mano Trato de paz de não falar pra ele, tá bom? Tá, não Fica de boa, fica de boa Ninguém comenta no vídeo do Delete, não Fica de boa, galera Ô, Apu Assim, eu acho que todo mundo que tem uma casa Sabe andar por ela, né? Acho que você devia dar um pouquinho de olhada nos comentários dos seus vídeos E depois dar uma olhadinha na sua casa Oxi Ih, rapaz, lá vem, mano O que é que você vê na minha casa, LG? Nada, nada Não, vamos fazer o seguinte, LG Me ajuda aqui, mano Vamos dar uma olhada nos meus baús Como a farm vai ser minha Me ajuda a selecionar os itens que a gente vai precisar pra fazer essa farm de XP Como a gente tá jogando em servidor Eu já dei uma estudada em qual modelinho a gente pode fazer E qual seria o melhor? Tipo, existem vários modelos de farm de XP com mob spawner de esqueleto O mais top de todos O mais 10 O mais chorebola É o modelinho com o lobinho Você já viu esse modelo, véi? Ah, sim Que fica o lobinho Tipo, por exemplo Aqui fica o esqueleto caindo E aqui e aqui Fica dois lobinhos matando eles, né? Pra dar XP e os itens de uma vez É isso aí, mano Exatamente Só que tem um pequeno problema Que essa farm, ela funciona muito bem em single player Porque eu consigo colocar o meu lobinho lá Toda vez que eu vier farmar Levanto ele E aí eu farmo Pra gente poder fazer essa farm no servidor Teria uma possibilidade Cada um de nós domarmos um cachorro E botar eles lá E assim, quando for farmar Ergue o seu cachorrinho Nossa, vai dar muito trabalho, véi Eu não gostei Já vou embora pra minha casa Tchau Falou, falou Nossa, mas eu imagino a sua cara de ódida Entrando num buraco na sua casa Eu vou me mudar Eu vou achar uma casa nova pra mim Deixa de você descobrir Que eu fiz embaixo do celeiro Quando você comprar ele Tá, ô LG Deixa daqui, mano Vamos separar todos os itens, então Pra gente fazer a construção dessa mob trap Demorou? Sim, mas você vai querer tematizar ela? Vai querer fazer algum tipo de bloco específico? Como que vai ser? Então, você falou que tá no bioma de mesa, né? Uhum Então eu acho que a gente pode usar os próprios blocos de lá Pra tentar criar algo mais simples Futuramente eu vou decorar Eu acho que por hora a gente pode fazer só o sisteminha Que vai organizar os itens, demorou? Bom, acredito eu aqui Então, pelo que eu tô vendo É que você só tem um pouquinho de terracota Então seria uma boa a gente pegar lá mesmo na hora? É, a gente pegar lá mesmo Eu preciso de uma ajuda sua, LG Eu tenho só 10 minérios de iron Eu acho que a gente vai precisar pegar um pouquinho mais, mano Talvez eu tenha e tô disposto a fornecer de graça Pera aí, vou dar uma olhada lá Aliás, se você não vai fazer a farm de lobinho Você vai usar que os mobs sobem com o Soul Sand, não é? É, verdade, mano Você já tá com a Soul Sand aí? Não, não, não Eu tenho que pegar, velho Inclusive, eu acho que quem tá responsável Por pegar os itens do Nether é o Delete, não é? Sim, dá uma perguntada aí no chat Onde ele fez o portal Pra ver se ele fala pra gente Ah, pô Peguei aqui 30 ferro E pelo jeito o Caipira Gamer vai te mostrar onde tá o portal, né? Aqui, aqui, ó Vem cá, vem cá Aqui, ó Ele tá aqui, ó Tô aqui, mano Tô aqui com ele Vamos ver o que ele escondeu esse portal Nossa, mas também tem outro mapa, né? Caraca, ele escondeu o portal do Nether Do Atarek, velho Ô, cara, olha ali Olha ali Tanto legal, mas ele também quebrou igual o meu Ô, você é muito suja, LG Você é muito filantra, velho Tá, LG Você sabe que daqui pra frente Nem todos os olhos poderão ver o que se passa atrás desse portal, não é mesmo? Tá dizendo que o Nether é proibido ainda? Exatamente Então você espera aqui que eu vou lá buscar, demorou? Você vai, então? Vai lá, vou sentir saudade Vai, 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 vai Onde é que eu tô? Uh, tava meio quente lá, LG Mas até que deu bom, mano É, realmente conseguiu tudo aí que precisava? Ah, eu peguei um pouquinho de Soul Sand Até um pouco a mais E também peguei um pouquinho de Magma Block Caso a gente vá fazer algum elevador Tem os dois blocos, tá ligado? Tá, LG, seguinte, mano Em teoria, a gente ainda precisa pegar madeira E também precisa pegar um pouquinho de ferro Ferro eu tenho, eu tenho 30 aqui Tá, beleza Pega lá, vamos tentar pegar aquelas madeiras atrás dos bagulhos do Delete Eu acho que dá pra gente aproveitar Cadê? O problema é que eu só tenho um machado de pedra, cara Não, eu tenho diamante, tá tranquilo Tem, então tu pega as madeiras Eu já peguei aqui, tá no meu inventário já Aí, demorou Vai, faz o seguinte Passa na minha casa e vai pegando os itens que precisa Pra gente fazer a construção lá da farm E depois a gente se encontra, pode ser? Aí, LG, peguei, mano Meio pack de madeira de ouro Que acho que dá, né? Meio pack? Hum, deixa eu pensar Dá pra fazer baú? Dá pra fazer... É, só fazer baú Fazer escadinho Ó, vem cá Vamos pegar Eu não sei se seu balde tá com água Mas o meu tá vazio aqui Que eu bebi tudo, já que é desertão, né? Ó, vou pegar um pouquinho de água E é bom que a gente vai usar muita água Então, mantenha seu balde com você, ok? E cheio Beleza, mano Cara, eu acho que a gente já tá com tudo, LG Sinceramente, mano Não vai mais muita coisa, não Eu acho que não precisa de mais nada que tem aqui Tipo, não mais vai precisar de placa Só que a gente consegue fazer placa Da mesma maneira que você pegou E o resto a gente pode usar bloco do próprio guiama Pra decoração Então, cara Sinceramente A gente só devia pegar nosso cavalo aí Então, beleza, mano Vou pegar meu Beyblade aqui Bora, Beyblade Bora Ó, então aqui, ó Apo Mob Spanner 40 diamantes É seu junto com o estábulo Tá, vamos fazer o seguinte Você anota aí na minha listinha Que eu vou te pagar no crédito Demorou? Tá bom Apo Medef 42 Porque vai pagar parcelado Tem que pagar o juro Olha, que filantra, velho É, fi Aqui não é aquele cartão inovador, não Aqui é o imobilhar a bolinhos, fi Não, mas tá de boa É menos de 10%, 5% Até que tá tranquilo LG, me ajuda aí, mano Vamos fazer um espaço aqui Onde vai esponar os esqueletos Vamos botar a mão na massa de vez Porque tem muito trabalho Bom E hoje no cantinho dos membros Eu queria mandar um salve pro Revituri Que é membro há 3 meses Muito obrigado Pro OneGuy Pro Daniel Black Pra Minha Lima Pro Pedro Franco Que é membro há 1 mês Pro ZDQ Fé Pro Caio Pro Luigi01XP Pro Joseph Que é membro há 2 meses Muito obrigado Pro Bancetis Pro 4K Safado Pro The Master E pro Yuri Muito obrigado a todo mundo que é membro E se você não é membro Vira membro e pô É só desconto Tem umas coisinhas secretas Só pra membro Que é muito legal Já na parte dos inscritos Eu queria mandar um salve Pra Jenny Leila Que veio pelo Jaime Pro Igor dos Redshot Que veio pelo Henrique Craft Pro Simão Frazão Que veio pelo Caio Pro Game Addict Que veio pelo Jai Goshi Pro E4YCK Que veio pelo Pilos Ai meu nome tá difícil Pro Kossage Que veio pelo Samurai Então muito obrigado Todo mundo que tá compartilhando o canal Todo mundo que tá sendo inscrito Todo mundo que tá fazendo Todas as coisas legais Virando membro aí Vocês são foda Eu declaro essa farm pronta Então bora Simbora Vamos fazer assim Você é humano Eu sou esqueleto Mas não me mata Tá bom Galera é o seguinte A farm ficou mais ou menos Dessa forma aqui Tá bem simples É aquele padrão né LG Caiu o esqueleto aqui dentro Como é que é Caiu na vila Caiu na vila O peixe fozila Mas pra quem tá no vídeo do apoio Não vai te ver muito bem Funciona assim O esqueleto cai nesse buraquinho Ele anda uns 5 ou 6 blocos pra cá A gente usa Soul Seed pra jogar ele lá pra cima E depois ele vem e cai no buraco E depois ele vem e cai no buraco Vai lá 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 Aqui tem uma queda De 22 É seu esqueleto Você é retardado por acaso Então galera Pra quem não entende Como é que funciona essas farms É muito simples mano Basicamente O spawn um esqueletinho ali dentro Cai nessa água É afunilado até o meioca ali Buraquinho Lá dentro tem dois elevadores de água Que empurram o mob pra cima Assim como ele já está simulando E de lá Ele tem uma queda De exatos 22 blocos de altura Assim ele vai cair aqui Vai ficar com meio coração de vida E é só finalizá-lo E pegar o XP E ó pronto Agora é por isso que eu passo Pela segunda placa alta aqui É só vir pro buraco E pronto Aí Não bate 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 Ah Você tinha me matado antes Não tinha? Rapu Eu não tô com o cavalo É mil blocos Por isso que eu não queria que me matasse Ai meu Deus Como é bom O gosto da vingança LG Bolinhos Você já sabia o que acontece agora né Acontece que o LG vai ter que vir andando até É É isso que acontece agora Mas e depois? Nossa pô Na moral mano Sei que vai trazer o cavalo do elástico de volta Tá? Então galera Vocês perceberam que a Fire funciona muito bem É totalmente a prova de idiota Nossa Eu vou te dar uma na cara Meu Deus Vai demorar até por chegar Vai Você que vai cantar 5 segundos depois Vai Canta Cadê a puta Tô chegando Vem meu garoto Olha que cabido Você que vai trazer ele de volta Só pra avisar Como eu sou um cara muito legal Já deixei esse teletinho te esperando aí Pra se recuperar seu XP Meu querido Ó LG Uma coisa que eu preciso te explicar Meu querido É que essas escadinhas aqui Vão permitir que a gente consiga Estocar mais de 25 mobs No mesmo bloco Você tá ligado que Minecraft tem um limite né Ah sim Depois que eu passo do limite Os mobs começam a levar dano até morrer Exatamente velho Essas escadinhas aqui Vão fazer com que Eles não morram Eles ficam aqui Estocando infinito Percebam que eles param de ficar no meio Eles começam a ir pra lá Eles gostam dali né É sei lá velho Deixa eu fazer uma time lab De tu farmando o bagulho velho Ó pô Então olha o seguinte mano Já que minha XP tá zeradíssima Não tenho um cocôzinho de XP Porque você me matou né Que tal assim Vamos esperar juntar um mostante mob aqui Então você que tá correndo bem louco aqui E deu o mato Já vê o teste de eficiência né Vê o que o XP dá Como que é Quantos hits tem que dar Mano Eu acho uma boa ideia velho Até assim Até porque a gente já vê a eficiência total Dessa farm aí E olha só LG Olha o quanto que a gente já tem ali mano Como que faz pra ver na F3 mesmo É no E Já tem 50 É no E velho Já tem 52 É Pra mim diz 48 aqui velho E aí Você chuta quantas entidades LG Eu chuto mano Eu vou chutar abaixo Eu vou chutar umas 253 O que no total aqui Em meia hora Vai dar uma Vai dar uma boa Eu acho É chutar umas 300 Gente É o seguinte Tô muito lagado ó Tô a 20 FPS Ou a puta aqui filmando também Temos exatos 285 esqueletos Em dois blocos Agora 287 Vou esperar chegar a 300 E depois disso Eu vou matar tudo Então se você tá vendo o vídeo até aqui Deixa o seu like Que é muito importante Pra essa série continuar E pra eu me sentir feliz gravando E também não esquece De passar no canal do Apu Que tá aqui na descrição E também vou ver se coloco No cardzinho do Izinho Faça lá também Que é muito importante Ver a visão dele E ele faz Ele mostrou coisas Que eu não mostrei também Eu mostrei coisas Que ele não mostrou Então é bem importante Esse tipo de coisa E vai lá comentar bolinho também Né pô Eu não tô sabendo de nada Só tô segurando a câmera aqui Mas e aí Como foi fazer esse projeto comigo Se divertiu? Gostou? Qual que foi? Eu achei que esse projeto Tá uma porra Não, eu gostei, velho Eu gostei Eu confesso que Eu me diverti Eu senti Eu me senti vingado Em certo momento Eu acho que foi bom Pronto, gente Chegamos a 300 entidades Agora Eu vou começar a matar Então, a Poo Fala assim Deixa o like Deixa o like Oba Editor, acelera agora Até eu terminar de matar Então, bora lá Nossa Foi um hit só Eu já sabia que ia ser um hit só Nossa Mano, olha isso, mano Eu esqueci que era um hit só Nossa, pô Olha, olha Eita Meu Deus Eu tô a 1 FPS, acha Mano, olha a quantidade de arco e flecha Que tá nos funil Aí, foi tudo Tá muito leg, a Poo Mano, você tá com muita XP Ao redor de você, véi Não, não vem perto de mim, não Caraca, tá muito massa Dá um pulinho, dá um pulinho Vai daí, vem na frente aqui Dá um pulinho Tem mais XP aqui no funil pra pegar Olha isso Deslagou, deslagou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não para de subir Não para Ele não para de subir Olha isso Meu Deus Apu E aí, LG Lembra que a gente combinou de pegar 40 níveis e vai embora Aham Vou com 35 Eu tô satisfeito já Vai embora Caraca, mano Pô, e detalhe, LG Tudo isso Em quantos minutos? Meia horinha, velho Meia horinha Meia horinha Olha que é o meu inventário Colocar quantos arcos tem no meu inventário Você tá louco, tio Parte boa que eu tenho o meu arco, cara E não tinha flecha Agora eu tenho Deixa eu testar o meu arco em você aqui Melhor do que eu esperava, sinceramente Ficou boa? Tá aprovada? Aprovada Eu vou vir aqui mais vezes Espero que você faça um preço amigável aí E eu tenho que pegar meus 4 packs de osso, né? É, mano Vou pegar isso aí tudo, velho Agora eu tô sendo bonzinho, vai Isso aí tudo é teu Pode pegar Acho que tá bom Enfim Se gostaram do vídeo Deixa o like Passa no canal do Apu E... Oba!